dia pessoal, dia beleza com vocês, que é o pica pau Rogério, né gente, pessoas, escute vocês agora, né gente, pessoas, vamos agora nosso vídeo, 14 minutos, né, Osmar, me enviou esse vídeo pra vocês, eu vou passar pro zap dele, né, Osmar, né, eu vou compartilhar esse vídeo primeiro, né, primeiro, vai carregar rapidinho, né, o vídeo, né, nosso YouTube passou pela identidade exterior, tá, agora a gente vai enviar vídeos do YouTube Studio, como que é isso, pica pau, como que é isso, é o YouTube, né, YouTube Studio, você vai ter que servir o título e a descrição, quando ele está carregando, quando ele estiver no privado, parece lá, privado, parece que chegue lá no privado, a gente inventa pra público, e parece público também, né, porque o tablet do 1 é muito antigo, muito antigo, né, o tablet é, 2015, que ele quer ver esse tablet dele, né, eu acho que foi no dia setembro de 2015, e esse tablet dele, essa marca desse tablet dele é muito antigo, tá, pessoal, por isso que não tá dando pra ver os vídeos, tá, então, gente, eu tô com uma gripe hoje, né, a gripe tá pegando de jeito, né, pessoal, então, gente, vamos falar aqui sobre a energia paga, né, a conta de energia é muito asfalto, Osmar reclamou pra mim, lá perto de Guapó, na casa dele, né, onde aconteceu um alarme, né, algum acidente, carro passou lá, né, teve um acidente de carro, né, com o carro dirigiu, dirigiu, dirigiu e bateu lá no porte, né, carro dirigiu e bateu no porte, né, desfigurou todinho lá e amassou o porte, né, algum acidente, Osmar falou pra mim, né, que se esse acidente foi grave, né, acho que ele nem tava lá, tava trabalhando, a combi dele também, né, ele parou de a pé, né, por causa de bandido, nesses malinhas aí na rua aí, eles ficam nos conselhos, né, de noite, meu filho, se tem malinha de a pé, os bandidos, a gente tá, ah, viu, tem que ter cuidado, essas linhas aí, Guapó, tá enchendo mais bandido, ó, o Luar está falando aí que Guapó tá enchendo bandido, vai pro Osmar, Osmar não obedece não, vai ver, né, aí, eu vou passar esse vídeo pro Osmar, tá, terminar isso aqui, né, aí, o porte de energia vai pagar 500 mil dólares no Osmar, né, a energia dele tá falando que tá um pouco fraca, né, tá faltando luz na casa dele, apagando de luz, tá dando muito insetinho, aquele insetinho fica lá na lâmpada, né, embaixo da lâmpada, né, esses bicho não dói o olho deles, né, o olho deles não enfraguessa, um olho grande, né, não dói o olho de vista, né, esses insetinhos não tem problema de visão, né, porque essas marcas medidoras também, existem várias pra ter luz, né, pra ficar pra estima, estima autoconocida, né, também tem modo de curar, pra saber todos os detalhes, aí foi um momento estático, quando estágio também, né, e esses luzes também pagou 500 caros, na porte de luz, né, a porte de luz do Osmar, foi muito caro naquela vez, né, eu só me lembro que a gente pagou 500 paus, quando eu morava lá com ele, né, em 2012, ele pagou 500 paus, em 2013, pagou 5 paus, né, esses dois anos que ele pagou 2 e 3 paus em 2013, 2 paus em 2012, né, o dinheiro, ó, ó, a caralho mesmo, a caralho, né, de renda dura, né, pessoal, até pra tirar uma fireta, né, tirar uma, contra-cheque, né, a bala também não gostou, né, a gente fica assim, orelhudo, né, a gente fica na orelhão, talvez, né, a conta de endereço não vai cair, certamente, né, que viu os planos mais modernos, né, e o Luiz usou, né, de vez, e tá reclamando na casada dele, né, às vezes, né, a conta de Luiz é paga, né, ele obedece, sai do banheiro, né, sai do quarto, fica a luz, né, isso faz parte da economia, né, de todos os fatores do mundo, né, aí, a gente tem as economias, né, pra ter localizado, né, essas é uma ótimas economias também, suja o faro baixo, né, é, muito mais, né, é, muito mais, aí, as economias das óticas de energia, né, eu só me lembro, né, eu vi na televisão em 2011, que é a conta de Luiz, né, o homem falou assim, o homem era moreno, né, o homem tava moreninho, ficou bonita, né, a camisa dela é bonita, com a palitozinha dele, né, eu me lembro dele falar que as contas pagas eram, às vezes, um tijolão, né, que a conta pagada inicia, faz os cursos graduados também, né, tem as mesmas fortesidades, do mesmo futuro, né, reclamou o dia pra mim, né, que essas contas, né, não faz um paga-cara de vez, né, quanto uma luz para que tenha economia, a gente tem a conta de luz, né, a gente resolve, resolve de uma vez, né, uma vez, ele falou assim, 433 da luz, né, eu comentei com a Win, né, meus filhos, né, estavam abriagados, né, eles estavam deslizando o cabelo, né, eu levei meus filhos pra deslizar o cabelo, em 2011, né, o cabelo deles tá cheio de piui, né, com gente coçando, tem uns piui danado na gente, né, esses piui que não tem conegação, levei meus filhos lá, né, pra tomar essa recaída, né, aí, passei lá, né, ele mostrou lá as lâmpadas, né, essas lâmpadas, tipo assim, que os insetos fiquem dentro, né, ele levantou as lâmpadas lá, né, mostrou as lâmpadas, tudo feito, né, tudo pavilhão, lá no pavilhão dele, cheio de lâmpadas exasadas, né, e tem lá, cheio de tomadas, ele é eletricista, ele tá por conta de TV, passou na TV Cultura, né, na TV Cultura, passou no programa, né, é de desenho também, desenho, cocoricó, né, então, aí passou lá, né, eu vi lá, tchau, 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 cocoricó, cocoricó, que desenho, depois passou aquele rapaz lá das lâmpadas, né, eu assisti o programa todo, quando liguei a televisão, tá acabando com o cocoricó, tá acabando com o cocoricó, agora vai pra começar o cara lá, né, um tempo, 2011, tá pessoal, bastante tempo já, tá, aí, eu vi o mesmo site dele, né, programado, nas ilhas meio irritadas também, né, one, compartilha lá no meu programa, tá, no estúdio, aí, os momentos tão muito farais, né, aqui em casa, né, pessoal, que não paga a luz, você é eterno, né, tigrão também, tigrão, quadro tigrão, aquele que foi pro inferno, cara, que safadeza, a lâmpada dele pagou 500 mil e 10, né, ano passado, quando ele tava vivo, eu acho que em junho, junho, né, junho, em junho, o tigrão tava vivo, né, ele pecou, ele morreu na cadeia, feio, feimei, amarelo, cortou na área, ah, aí, em junho, ele tava vivo, ele falou pra mim, o Toto Otero viu lá na luz dele, que aquela luz do tigrão, no quarto do tigrão, é, Mendes, nome dele, tava cheio de luz espagada, né, as luzes, com a tomada dele, ele desliga a luz, parece que nem um bia, né, ele desgasta o tigrão, parece que é dor da cabeça, desgasta a luz até que não vê, né, tigrão, às vezes, às vezes, é burro, e às vezes, eles tropeçam, nem nada debo, né, aí, a gente unizou, né, aí, junho, que ele foi pra cadeia, ele morreu feio, foi pro inferno, cara de safadeza, xingando a Marlene, pecando, né, foi o junho que aconteceu isso, né, a lâmpada dele tava com 500 coteiras, né, o Toto Otero parcelou lá a conta da luz dele, né, o dia que ele era vivo, aí, a luz tava apaga, eu vi num, na televisão, né, em 2011, que é a conta de luz, ele mostrou a câmera dele, ele grava com as caras bem antigas da câmera, tá, a câmera lá, pavilhão, deixei de lá, né, de luzes, de tomadas, né, aí, deu uns conselhos pra gente, né, ele deu conselho fácil, né, e não virou de vez, né, meu celular tá carregando, né, tá lá carregando com a bateria, o Juan também carregou já, né, ele tirou lá, acabou a bateria, né, então, a gente tem muita gentileza, né, CFSK, né, se deu conselho bom, esses conselhos, né, talvez chegam na hora da gente, né, a gente sempre tem um acordo melhor com as pessoas, né, e esse acordo também sempre mexe com você, né, a luz espaga com o Osmar, eu vou passar aquele telegrama com o Osmar, aquele homem, né, eu vi um vídeo dele, aquele bem moreninho, ele acha que foi postado em 25 de outubro de 2011, há um tempo, vou mandar pro Céu Osmar, vou mandar, viu, mas o vídeo foi publicado no YouTube em dia 3 de dezembro de 2014, e o vídeo é muito antigo, o programa é muito antigo, em 2011, viu o que ele fez lá, tá, o fulano que tá que apostou o vídeo dele lá, em 2014, e o outro que tá gravando, em 2011, né, ele fala lá, né, na trechinha, né, lá na vinheta fala, foi 2011 mesmo, né, vou passar pro Osmar, porque servem essas luzes de lâmpada de luz, como o carro atingiu lá, e tá amassado o porte dele, acho que foi em setembro que ele reclamou isso, né, carro gradiu lá, capotou, né, só bateu, né, carro bateu lá na, na tega de luz, né, que foi o sufoco, né, o bichinho, que tu sofreu, né, o Osmar tava sem luz esses dias, né, tava sem luz, né, pra parear, às vezes a gente não tem nenhum com sede, né, então, a gente, tem uma lâmina, né, a gente se dá com as pessoas, né, e a gente também sempre usa isso, né, aí talvez a gente vai, porque não tá doendo surdos, né, as lâmpadas também vão gerar, né, como diz o caso do Seu Maio, né, o Seu Maio, onde tá televisão, ele já falou um tempo, né, bastante tempo, acho que foi desmioso também, que as lâmpadas também, foram muito geradas, né, e esse Naliton, né, como ele falou certinho, e tá falando lá da beleza, né, que, simplesmente, né, as pessoas não rolam, né, não é grafo bem de vez, né, elas ficam sempre modernando, né, e as que modernam muito, né, elas vão modernar, né, tão pessoal. E lá, né, na loja dele, um pavilhão, né, três pavilhões, né, de lâmpadas usadas, né, com recurso de luz, né, há bastante tempo, que a gente viu essas coisas, né, se lembra, não lembra mais, né, aí, tudo corrido, né, a gente promissa, né, o Juan vai ficar de férias agora essa semana, né, que fazer, né, Juan, você tem médico, né, hã, sexta-feira tem médico, chegada da escola tem médico, gente, o Juan vai ter médico, tá, Diogo, tá, ele vai, ele vai pro médico, né, e quando acabar o azalo, cortar os pichinhos, a mãe falou dele, que vai cortar os pichinhos, né, cabe, tá muito grande, né, então tá, então pessoal, essa luz se paga, né, coisa da vez, né, se organizar, né, sexta-feira, viu, Juan, você tem médico, então, gente, a gente, se realizou, né, qualquer dúvida, a gente não se realiza, né, talvez, né, a gente, paga muito caro, né, esses televisores, né, de entenda, né, televisão, né, que eu vi muito tempo, em 2008, que os programas de TV, com as televisões, nem antigas, essa televisão é do Juan, vai do Juan, antiga só, tem essa televisão, tá sendo Toshiba, LG, Katchin, pai de Sonic, Sony, né, ó o rádio, ó o rádio esforrozão aí, ó, bem antigo, ó, tá Sony, ó, um tempo atrás, aquele barzinho do Juan, um tempo atrás também, barzinho do Juan, que foi naquele dia, tem cerveja, quando der mole, tem vinho, pinga, né, tudo lá, né, mas a gente já foi lá, né, barzinho, de enfeite, né, mas do Juan também tem muito tempo, né, aí eu vi uns paranormes também, que mostravam a sua energia, a energia vir da TV, né, a energia da TV, no sedial, né, tá pessoal, eu vou acabar o vídeo por aqui, já pra vocês, tá, quem gostou do vídeo, deixa o link se eu gostei, avalia mais, se inscreve no canal, e, até mais.